Olá amigos do Avaliação, eu sou o Marcelo do Sec, e este que eu vos trago é o Celeste Phoenix Call, onde que me foi gentilmente enviado lacrado pelo Tuti para review aqui no canal. Muito obrigado Tuti! O clássico das montanhas e mares, também conhecido em seu idioma original como Shanghajin, é um compilado de criaturas e lugares míticos e ancestrais da China, e foi escrito por volta de 400 anos antes de Cristo. Esse livro retrata a fênix de nove cabeças, e um dos trechos retrata a cena do voo de centenas de pássaros ao Phoenix Call. E esse trecho é retratado num folheto presente na caixa do fone, cujo nome teve aí a sua inspiração. Vendido por 129 dólares, o Celeste Phoenix Call traz um belíssimo unboxing, com a sua caixa toda roxa de abertura magnética. Logo ao abrir, nos deparamos com o já esperado e belíssimo marca-páginas, além do folheto supracitado. Do outro lado, um papel transparente guarda inscritos que o meu nível de mandarim ainda não permite ler, e logo abaixo temos a visão do fone. Mas antes de falar dele, precisamos falar da pequena case redonda e azul, com abertura e fechamento por zíper. Dentro dela, dois kits de ponteiras, Celeste 221 vocais e C07 balanceadas, ambas de silicone. O cabo do modelo em questão traz um trançado azul e rosa, com terminações 0,78mm para o fone e 4,4mm para a fonte, mas pode ser comprado com terminação 3,5mm também. E é um belo cabo. E o fone em si traz a cor azul para o lado esquerdo, e um vermelho meio pink para o lado direito, algo que dá um contraste único ao Phoenix Call. O fone é todo em resina, e o seu faceplate é azul com desenho de pássaros em voo. O shell do fone é todo transparente, permitindo ver a profusão de drivers em seu interior. E o nozzle é feito do mesmo material, com 4 dutos de saída. Para quem preferir, o fone também pode ter a shell transparente e o cabo prateado, uma combinação mais discreta. Porém, o que não é discreto é o seu setup de drivers. Há um driver dinâmico de 7mm para os graves, uma armadura balanceada custom 112 para os médios, uma armadura balanceada custom 121 para os médios agudos, e por fim, dois drivers de painel flat, ou micro planares, para os agudos e altos agudos. A Celeste não fala sobre crossovers, mas há um tubo acústico para cada driver. Na questão do conforto, o Phoenix Call teve um encaixe excelente nas minhas orelhas, dado seu corpo ergonômico e o nozzle com o diâmetro e comprimento ideais. Eu utilizei ponteiras em M como inserção mediana. A vedação é excelente, sem qualquer pressão no canal auditivo. Em questão da sonoridade musical, eu experimentei o Phoenix Call em variadas fontes, entre elas um celular, um K-R6 e um Topping G5. E ele é bem democrático quanto a fonte usada, escalando bem com as particularidades de fontes melhores. Na questão dos graves, tem um peso interessante, na medida certa, e as batidas de Ambitions as a Rider fazem bonito aqui, tanto quanto a bateria ou a linha de baixo em Rock. São graves com uma textura muito boa, muito agradáveis nos cellos da Apocalíptica. Já na questão da velocidade, ele toca os graves de um Through the Fire and Flame sem qualquer dificuldade ou atropelo. Os seus médios são excelentes, embora ligeiramente recuados no espectro. Ainda assim, a voz doce da Andrea Graus os encanta bastante, enquanto vozes masculinas trazem um belo calor. Os instrumentos são bem representados e ele toca um This I Love com boa autoridade. Já os agudos são um ponto alto desse fone pra mim. O brilho é muito evidente e ele traz um arejamento espetacular. O timbre dos pratos em Setembro e Montreux é algo notável, e a extensão desses pratos é algo que encanta qualquer Troublehead. Já o violino da Lindsay Stirling brilha no Phoenix Call, com uma riqueza apaixonante das notas. E na questão das tecnicalidades, o palco sonoro dele é bem amplo lateralmente, mas traz pouca tridimensionalidade. Apesar disso, há uma excelente imagem estéreo e uma separação de instrumentos brutal. O seu layering é bom e o nível de detalhes traz até alguns micro detalhes, enquanto a resolução dele é equiparável a de fones mais caros que já testei, como o que o E-Orchestra Lite, por exemplo. Na questão da sonoridade de jogos, em jogos de Battle Royale, o Phoenix Call entrega melhor o que acontece nas laterais e diagonais do que algo que acontece na frente ou na retaguarda. Ele também traz boa noção de distância nas laterais. Já em jogos de FPS, ele tem um time interessante com bom destaque de passos. Mesmo em situações de trocação mais intenso, Celeste entrega bem a movimentação de oponentes. Para jogos casuais, há muita naturalidade de sons e uma bela imersão, que seria melhor se a tridimensionalidade fosse maior. E por fim, há uma saborosa sonoridade de motores com esse fone, bem como ele também entrega com louvor outros sons que acontecem ao redor em jogos de simulação. Na questão da sonoridade em filmes, trata-se de um fone interessante para todos os gêneros, e aproveitei um dia chuvoso para relembrar a Scarface na companhia do Phoenix Call. Conclusão. Tal qual canto de centenas de pássaros? É nos agudos que estão os encantos desse fone. Não interprete isso como o fone sendo brilhante ou agressivo demais, pelo contrário, é um belo fone com TANYU, mas que tem na sua faixa mais alta de frequência uma beleza raramente vista em fones abaixo dos 200 dólares. E por falar em faixa de preço, o Phoenix Call está praticamente sozinho nos 130 dólares. Há poucos fones nessa região fora de promoções, e eu citaria o HIDZ MS3 como um bom fone próximo desse valor. E se compararmos o Celeste com o HIDZ, mesmo com toda a versatilidade do MS3 e seus filtros, eu considero o Phoenix Call melhor. Melhor por pouco, mas ainda assim melhor. Ou seja, é um belíssimo acerto da Celeste. Um fone bonito, com bom unboxing, uma combinação pouco usual de drivers, e um TANYU muito correto. Eu definitivamente recomendo a compra. Beleza? É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.